A vida me mostrou muitos caminhos Vinhos, vinhos de rosas e de escândalos Mas, mas nenhum deles me encontrou Pois, pois, já morri ao nascer E a segurança me deixava na solidão Toda a resposta pra mim era não, não Até que um dia eu olhei para aquela cruz E Jesus quem me disse assim Pra vocês eu digo sim, sim Eu decidi por Jesus Porque sem Ele Não há mais vida, não há mais paz E os sonhos movem Se todo o universo fosse meu E os sonhos movem Se todo o universo fosse meu Jocarias por Cristo A ver a vida Que Ele vivei 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 Que Ele vive Que Ele vive Se fosse meu Se fosse meu Trocaria por Ele Esse homem maravilhoso O Galileu Levante seus taços E só agradeço a Deus pela vida Nas palmas, vai Comigo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh